Primeiro, temos uma experiência de relação entre a Europa e o Sul, nesse caso na América Latina, que nos tem que possibilitar um olhar crítico sobre os elementos históricos que nos juntam. Quer dizer, a Europa não seria a Europa sem a colonização. E a gente não seria a América Latina sem a colonização. Então, temos uma história que nos ha marcado com elementos muito difíceis, muito duros. Alguns se tem perdido, alguns se tem conservado e uns novos se tem criado. Então, eu acho que um olhar crítico intercultural, multicultural de nossa realidade é importante para conhecer quais são os pontos de confluência dentro da história global que nos juntam. E segundo, tentar descobrir como neste período histórico, temos desafios também comuns. e que temos que nos juntar em torno a alguns princípios que são comuns para nós. Por exemplo, temos uma sociedade capitalista, hegemônica, que continua sendo colonialista, que é autoritária e patriarcal e que de distintas maneiras nos atinge a nós na América Latina e aqui na Europa. Mas, em cada uma das regiões tem respostas diversas. E eu acho que nós podemos aprender das respostas de questionamento, problematização. Por exemplo, o movimento dos indignados, Occupy Wall Street, 15M na Europa. Acho que mostram formas de organização e mobilização que podem ser muito menos estruturadas que aquelas que estamos acostumados na América Latina. Mas experiências de luta em defesa do território, em defesa de um modo de vida solidário, comunitário que temos na América Latina, podem se aprender aqui. Eu acho que não se trata de trasplantar ou de copiar, mas se trata de não se inspirar. E, pelo tanto, o diálogo é fundamental. Um diálogo crítico e um diálogo que conheça, que respeite, que tente compreender os contextos onde essas realidades estão se dando, para não ler só com o olhar que eu tenho desde a minha realidade, mas tentar olhar também desde outros outros. Por isso, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, acho que tem uma tarefa fundamental nessa construção de um olhar diverso, multifacético, polifônico, mas que atinge pontos comuns que têm a ver com esse nosso planeta, nossa história que é comum.